O nosso review de hoje é sobre o cooktop de indução Electrolux modelo IE80P. Irei apresentar em detalhes todas as suas funcionalidades, características, vantagens e o melhor lugar para comprá-lo. Sou o Evandro Guedes, um dos responsáveis por esse canal, e a minha intenção com esse vídeo é te ajudar a decidir se esse cooktop é uma boa opção para você ou não. Funções e características desse cooktop de indução Electrolux. Quatro zonas de aquecimento, essa função é uma vantagem para quem precisa cozinhar vários alimentos ao mesmo tempo e busca praticidade na cozinha. Tecnologia Unicook, essa tecnologia permite utilizar dois queimadores, como se fosse um só, para cozinhar em panelas maiores ou com formatos diferentes. Painel Touch, com esse tipo de painel, a interface é fácil de usar intuitiva, tornando o processo de cozimento mais prático e eficiente. Timer, essa é uma característica importante que permite programar o tempo de cozimento para cada zona de aquecimento do cooktop. Isso ajuda a evitar que os alimentos fiquem queimados ou cruz, garantindo que sejam cozidos pelo tempo certo. Função Potência Turbo, essa é uma característica importante para quem precisa cozinhar alimentos que exigem alta potência, como fiver água ou selar carnes, por exemplo. Trava de segurança, a trava de segurança é uma função importante que impede que o cooktop seja ligado acidentalmente, evitando que crianças ou animais de estimação se machuquem. Mesa de vidro, essa é ultra resistente e fácil de limpar, tá? Garantindo que esse cooktop Electrolux esteja sempre limpo e brilhante. Além disso, ela é resistente a riscos e impactos, o que garante a durabilidade e a estética do cooktop por mais tempo. Agora quero deixar um aviso importante. Se você gostou desse cooktop, sabe que o melhor lugar para comprá-lo é na Amazon, tá bom? Já que ela é uma plataforma de compras online, conhecida pela sua segurança e rapidez na entrega. Por isso, deixarei na descrição o link dos melhores vendedores que vendem esse cooktop. Combinado? Vantagens desse cooktop de indução Electrolux. Maior rapidez no preparo das receitas. Esse cooktop aquece as panelas mais rapidamente do que outros tipos de cooktops, graças à sua tecnologia de indução magnética. Isso significa que o tempo de cozimento é reduzido, permitindo que você prepare suas receitas de maneira mais rápida e eficiente. Melhor estabilidade das panelas. A tecnologia de indução magnética utilizada nesse cooktop ajuda a manter as panelas mais estáveis durante o processo de cozimento. Isso significa que há menos chances de derramamentos ou acidentes na cozinha. Garantia de um ano. Isso é importante porque garante mais tranquilidade e segurança em relação à compra do produto. Marca referência em cooktops. Quando o assunto é cooktop de indução, a Electrolux é uma marca referência. Além disso, ela é conhecida e respeitada no mercado de eletrodomésticos, especialmente no segmento de cooktops. Durabilidade. Esse cooktop é produzido com materiais de alta qualidade, o que garante sua durabilidade e resistência no uso diário. Isso quer dizer que esse cooktop pode durar muitos anos na sua cozinha. Design moderno. O design moderno e elegante desse cooktop é uma ótima vantagem porque ajuda a valorizar o ambiente da sua cozinha. Fácil de limpar. Sua mesa de vidro é fácil de limpar e de manter limpa. Além disso, a superfície lisa do cooktop não possui fendas ou buracos, o que torna a limpeza ainda mais rápida. Mas, afinal, esse cooktop é bom, vale a pena? Com base nas características e vantagens que eu te mostrei, eu posso concluir que o cooktop de indução Electrolux IE80P é uma excelente opção para quem busca praticidade, eficiência e segurança na cozinha. Seu design moderno e elegante oferece um toque sofisticado, enquanto sua tecnologia de indução magnética aquece as panelas rapidamente, tornando o cozimento dos seus alimentos muito mais rápido e eficiente. Além disso, esse cooktop também oferece mais versatilidade e facilidade de uso para você preparar suas receitas com maior precisão. E uma coisa importante que preciso destacar novamente é que o melhor lugar para comprar esse cooktop é na Amazon, primeiro porque ela oferece preços competitivos e segundo porque a Amazon oferece uma entrega rápida e segura. E um baita ponto positivo da Amazon é que ela permite que você leia as avaliações de outros compradores sobre esse cooktop Electrolux, o que pode te ajudar a fazer uma escolha ainda mais consciente. Sendo assim, deixa ali na descrição o link dos melhores vendedores Amazon, tá bom? E está aparecendo na tela agora um outro vídeo do canal onde eu faço um outro review sincero. Vale muito a pena assisti-lo. Um forte abraço e até mais!